Areia branquinha, coqueiros, tendas, pode parecer uma festa à beira-mar, mas isso é aqui mesmo em Goiânia. É mais uma edição do Deu Praia, que desta vez foi montado às margens da BR-060, ao lado do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Graças a Deus a gente tem uma história muito bacana, começamos aqui a nossa batalha, então a gente fica muito feliz de poder voltar novamente na nossa casa. É um prazer muito grande, né? Estar aqui em Goiânia, mais uma vez, sendo bem recebido. A gente está muito feliz com o resultado, o pessoal de Goiânia está de parabéns, só tem gente bonita aqui hoje. E o pessoal disputou cada palma em frente ao palco e cantou junto antigos e novos sucessos da dupla. Jorge Henrique e Rodrigo chegaram logo depois. Está muito legal saber um show para cima, com esse DVD novo, que graças a Deus o Brasil abraçou. A gente está super feliz, cara, porque isso aí é um reflexo de muita luta e é um reflexo do carinho dos fãs e nós não somos nada sem eles. A apresentação mostrou fãs dedicados, que conhecem mesmo a música e a letra das principais canções. O Del Praia vai continuar praticamente todo sábado até agosto. Serão ao todo 14 datas, reunindo não só artistas sertanejos. É que o objetivo dos organizadores é agradar a todo tipo de público. Nós temos desde o rock, samba, temos de tudo para agradar todo mundo e ser um evento bem eclético.